Meu maior impulso é com alimentação. Pra você que tem impulso com alimentação, a melhor técnica pra você é definir antes de sair de casa quais são as comidas que você vai comer na rua. Vai ajudar muito se você levar lanchinho sempre com você. Sempre tem uma maçã, uma castanha. Eu não sou o pessoal mais fã de barra de cereal, mas às vezes pode te ajudar também você programar sua alimentação do dia e ser fiel a essa programação. Se você definir que você não vai comer fora, você não vai comer fora. Ah, mas me chamaram pra fazer um lanche ali na esquina. Você vai falar, galera, hoje não, outro dia eu vou. Então é você realmente se organizar de forma que você consiga controlar esse impulso antes de sair de casa o que você vai comer na rua que pode te ajudar bastante com comida. Eu sou uma pessoa que gosto muito de comer na rua, então eu tenho esse mesmo desafio que você, Aline. Então o que eu faço? Eu defino antes de sair de casa. E mesmo sendo super educada financeiramente, sendo controlada, às vezes eu dou uma escorregadinha. Então assim, é comum você ter essa coisa de mesmo combinando, você vai falar assim, ah, é só hoje. Então é importante que se você está numa etapa de organização financeira, de onde seu orçamento está bem apertadinho, você sempre tem uma comidinha com você. Agora pouco mesmo, eu comi uma banana, porque eu acho que eu não sei se eu vou jantar hoje, mas eu não estava com fome assim. Bobear se eu estivesse na rua, se eu estivesse igual no café que eu estava, eu ia acabar pedindo mais uma coisa para comer, se eu não tivesse uma banana comigo. Então eu sempre tenho uma fruta comigo. Sempre, sempre. Porque aí estou com fome, peraí, deixa eu ver se eu estou com fome mesmo, porque normalmente a nossa fome é direcionada. E aí